E ei, ei, e eu que paguei o Uber pro novinho vir me macetar Você tinha que olhar o Instagram dele, mó grandão, gostoso Muito sexy, muito sexy Aí eu paguei o Uber dele pra ele vir me comer E adivinha? Bi, bi, fo, que rainha da puta aí Ele comeu, ele comeu E olha que a gente só ia ver uma Netflix, mas ele só quis comer pipoca Ele comeu, ele comeu, ele comeu, ele comeu, ele comeu, ele comeu Bi, bi, bo, que rainha da puta aí Presta atenção É o DJ Duarte, caralho É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? E ei, ei, e eu que paguei o Uber pro novinho vir me macetar Você tinha que olhar o Instagram dele, mó grandão, gostoso Muito sexy, muito sexy Aí eu paguei o Uber dele pra ele vir me comer E adivinha? Bi, bi, fo, que rainha da puta aí Tchá, 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 tchá Ele comeu, ele comeu E olha que a gente só ia ver uma Netflix Mas ele só quis comer pipoca Ele comeu, ele comeu, ele comeu, ele comeu, ele comeu Ele comeu, ele comeu Tipo, 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 tipo De Danone E ele me chupa, chupa, chupa Tipo, tampa de danone, ele me chupa, chupa É o DJ Duarte, caralho É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? A CIDADE NO BRASIL